22 de setembro, dia da fauna, e eu não posso deixar de falar sobre a defaunação. Já fiz um vídeo ontem, dei uma olhada sobre os frutos podres, e vou dar continuidade hoje nesse vídeo. Defaunação seria exatamente o processo no qual você não tem mais fauna nas florestas. E aí você acumula frutos, os frutos apodrecem nas plantas ou no solo, na Serra Pileira. Olha aqui, em um pequeno espaço, a gente já tem vários exemplos. Olha, está aqui o fruto apodrecendo no pé. Simplesmente apodrece. O fruto apodrece. Tem um monte. Todos eles estão aí apodrecendo. Olha só como é que está essa arueira aqui. Essa frutificação foi do ano passado. Ano passado. Aqui, olha. A fruta totalmente apodrecida no pé. Olha lá. Fruta apodrecida. Olha lá. Então, galera, esse é um grande problema. Se os frutos estão no pé, se os frutos não estão sendo comidos, se os frutos estão caídos no chão, é porque não existe aquele animal ali. Todas as nossas florestas, no Brasil e no mundo inteiro, estão sofrendo com a deformação. Acontece que você não tem um animal para consumir essa semente e levar para longe. O animal come o fruto com a semente tudo, caminha para longe ou voa para longe. Essa semente passa pelo trato intestinal dele. Ele defeca. Ela já nasce. Vai ter um adubo já completo ali para ela nascer. E as sementes estão se perdendo. Vamos ver mais casos. Aqui, outro exemplo aqui, tem uma engazeira também. Olha o chão aqui como é que está de frutos. Filma aqui para você ver. Olha o chão como é que está de frutos. Olha aqui. Frutos que estão ali estragando. Simplesmente estragando. Está ali no chão perdido. Choveu. Está aí. Amadurece no pé, ninguém come. Cai no chão, fica estragando. E o detalhe, pessoal, é que o engar tem um macetinho. É um frutinho gostoso. Tem um macetinho aqui na onde germina. Se você der uma quebradinha aqui, você facilita. Olha, tem um embrião ali, está vendo? Ao plantar, você vai facilitar com uma quebradinha aqui ao desenvolvimento do embrião. Então, veja, eu imagino um ambiente onde você tem aqui vários psittacíticos, papacais, por exemplo, que estariam pegando esses sementes e comendo, comendo, devorando a semente. Mas uma ou outra, ele ajuda até no descascar dela. Uma que ele deixa cair, que ele não comeu. E essa aqui, ele descascou, vai ter muito mais chances de germinar sem a presença desses animais. O que acontece é isso. Uma quantidade de frutos perdidos aí decompondo e não germinando. Então, algo está de muito errado sobre os nossos parques, sobre as nossas florestas. É preciso que haja um programa rápido de reintrodução à fauna. Aqui a gente tem outro exemplo, temos outro cactos. Cactos, então, são lotados de frutos. Está aqui. Está aí os frutos maduros, prontos para serem comidos. Ninguém come. Delícia. Delicioso. Muito delicioso. Muito delicioso. Pessoal. Frutas. Frutas são uma delícia. São uma recompensa. Vários animais vivem apenas de frutas. Ou pelo menos, tem a maior parte da dieta deles voltadas a frutas. A fruta, ela é dada aos animais, pelas plantas, justamente para a função de dispersão de sementes. Então, as frutas conseguem manter espécies inteiras. Várias espécies são frugívoras. Se você tem um monte de frutas na natureza, que não estão sendo consumidas, estão apodrecendo nos galhos, estão apodrecendo no chão, é porque tem algo de muito errado. Por que essa delícia está ali e ninguém veio comer? Está madura. Olha, nós temos que mudar a nossa visão sobre a fauna. Precisamos fazer programas de reintrodução de fauna urgente. Não adianta você só plantar, por exemplo, uma área inteira e não reintroduzir a fauna que deveria estar ali. A fauna que deveria estar interagindo com aquelas plantas. Como se fosse uma engrenagem. Senão, você condena vários tipos de plantas. Então, é preciso um programa de reintrodução de faunas em parques em todo o Brasil e todo um acompanhamento sobre essas faunas. Um programa pesado sobre o atropelamento de fauna. Milhares de animais são mortos, atropelados todos os dias. E tem que se pensar nisso rapidamente. É um problema só do Brasil? Não. É um problema do mundo inteiro. Porém, o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. E se você não tem essa interação da fauna com a flora, a floresta não vai sobreviver. Você vai cada vez mais selecionando plantas meio que independente da fauna ou pequenos grupos de plantas. As que dependem da fauna vão morrendo, vão diminuindo. Com isso, você diminui a quantidade de espécies de plantas dentro da floresta. Vai diminuir a interação entre fungos, bactérias, protozoários e tudo mais que faz uma relação intrínseca de suporte daquela floresta. De obtenção de energia, de dispersão energética. Ela vai acabando e acaba também a floresta. Nós somos recompensados por estarmos numa floresta tropical. E a floresta tropical se caracteriza muito bem por essa grande quantidade de espécies, de animais, plantas e outros organismos que se interagem. Se você não tem a fauna para manter esse mecanismo engrenado, você vai perder a floresta. Isso é um grande problema que temos que resolver. Olha que polpa maravilhosa. Olha que coisa deliciosa. Prontinha para algum animal vir comer. Aqui, a sementinha dele. É um pouquinho de nada, ó. É só isso aqui de semente, ó. É só isso aqui de semente. E pouquinha semente, ó. Pouquinha, ó. Deixa eu tentar descascar aqui uma semente dessa. É uma semente pequenininha. Isso aqui é uma semente, ó. Não esquenta não que eu vou lavar a mão depois, ó. É uma semente que eu engole fácil isso aqui, ó. Ó, pegou? Aí a semente. Foi? Então, essa semente aqui é um pouquinho de nada, ó. Só tem uma, duas. Um miolinho de semente. Um miolinho de semente. E o resto, ó, é tudo polpa, ó. Tudo uma polpa que você pode comer inteira, ó. Ó, ó, ó. Um. Um. Aqui a casca. A semente eu vou jogar por aqui. Ó. Vou tirar a casca aqui de novo. A casca realmente não foi bom, não. Mas a fruta. Aqui. Olha isso aqui. Isso é uma fruta. Isso aqui tá sem a semente. A semente já foi. A semente já não é um pouquinho de nada. Olha o conteúdo que tem de polpa dessa fruta, ó. Ó. Vou comer, ó. Pra que essa planta? Hum. Tem um azedinho gostosinho demais. Pra que essa planta tem tanta polpa? Pra que essa planta tem tanto conteúdo energético? Ela tem conteúdo energético? Na fruta não é pra ela. É pra alimentar algum animal. Esse animal vai ser o dispersor dessa semente. Mas se esse animal não tá aqui, se essas sementes estão aí no fruto estragando, vocês acham que não tem algo de errado? Nas florestas eram pra estar circulando onças, onça pintada, onça parda, cachorro do mato e um monte de outros animais que seriam o padrão, o normal. O normal era termos florestas inteiramente cheias de animais. Afinal de contas, essas guloseimas estão aí sendo perdidas. A defaunação consiste na diminuição da riqueza, da diversidade, da biomassa de animais de uma floresta. E como razão disso, nós temos a caça, seja ela de subsistência e acredite, esportiva e principalmente as nossas rodovias. Sim, graças às nossas rodovias e do mundo inteiro, milhares de animais são atropelados e mortos, seja no Brasil ou no mundo. O tráfico de animais é outro problema. Reduzir de forma rápida e drástica essas espécies de mamíferos, aves, médios e de grande porte tem consequências imediatas na demografia da diversidade e da densidade de espécies de animais. Como consequência da defanação, a quebra das interações entre animal e planta, interferindo na dinâmica florestal, que tem sérias implicações sobre a manutenção do ecossistema. Simplesmente se quebra a engrenagem desse sistema intrínseco. Em consequência da defanação, temos alterações na dinâmica da vegetação de florestas tropicais, que podem ser traduzidas em impactos de escala global. Porque a maioria das árvores e das florestas tropicais, onde a grande quantidade de carbono na terra está armazenado, dependem de serviços da dispersão de vertebrados frugívoros. Portanto, a defanação em diferentes locais pode ter, coletivamente, um efeito dominó em todo o globo. E é bom lembrar que o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. Portanto, se quisermos realmente salvar a biodiversidade do nosso planeta, não basta apenas reflorestar. É preciso também evitar a defanação. É preciso garantir um programa pesado de reintrodução de fauna dentro das nossas florestas, para manter o mecanismo intrínseco dessa relação fauna e flora. 22 de setembro, dia da fauna. Dia de comemorar? Quem sabe? Pelo menos é dia de pensar em um programa de reintrodução e manutenção da fauna. Pessoal, aproveita e se inscreve no canal aí. Já estamos chegando a 200 vídeos só sobre biologia. Um abraço e até a próxima.